Chama! Sucesso Zé Cantor e Raíssa é rodada Diego Faria E nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil Assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Chora, peito velho Chama! Seu melhor repertório do Brasil Oh 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 Vai ser um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mas em quatro paredes Num quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mas em quatro paredes Num quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Isso é Diego Fariá Diego Fariá